Bom dia, estamos aqui para começar mais uma semana, para começar mais uma semana com exercício físico. Eu queria só, antes de passar a fazer a aula de hoje, de relembrar que estamos a levantar um bocadinho as medidas restritivas, nesta altura, mas é muito importante que mantenhamos o nosso foco em não querer ficar doentes, em ficar em casa, sair o menos possível e para isso é que nós também estamos aqui a fazer estas aulas para que vocês se mantenham mais animados em casa, ok? Não vamos deitar a perder tudo aquilo que conseguimos construir até agora, tá? Vamos então começar a nossa aula de despojo de sério, vamos começar a fazer um aquecimentozinho. O nosso primeiro exercício serve quase aquecimento, está bem? Portanto, vamos aquecer um bocadinho, guardá-los homos atrás, enquanto vamos fazendo o aquecimento podemos já dizer o que é que é preciso, guardá-los homos à frente, precisamos de um garrafão, algo um bocadinho mais pesado, duas garrafas, ou dois pulos de arroz, aquilo que vocês tiverem, e uma cadeia, está bem? Vamos, e espaço, é muito importante que tenhamos um espaço desimpedido, para não haver acidentes. Vamos, afastar e abraçar. Vamos na cintura, vá para um lado e para o outro. Vai ser muito dinâmico, ok? Subimos um joelho e o outro. O que quiser, faz um bocadinho rápido. Mesma coisa, calcanhar de atrás. Aqui. Vamos fazer, aqui, um alongamentozinho dinâmico, para um lado e para o outro. Esticamos uma perna e dobramos a outra. Muito bem. Vamos aos nossos pontapés. Os meus alunos já sabem que eu gosto muito de aquecer e fazer sempre assim os pontapés. Para libertar o estresse logo no início da aula. Muito bem. Vamos, então, montar o nosso espaço, da sala de aula. O garrafão vai ficar a dois espaços grandes da cadeira. Um, dois. Vai ficar aqui o garrafão, tá? As nossas garrafas, ou os quilômetros da duas, vão ficar assim o máximo que nós conseguimos por aqui, afastado. Então, isso, depois, já depende do espaço que eu assisto aqui. Está bem? Ok. Todos os segmentos que vamos fazer, todos os grupos exercícios que vamos fazer, vão ser feitos durante um minuto seguido. E depois descansamos durante 30 segundos. E depois, o segmento a seguir, voltamos a fazer durante um minuto. O nosso primeiro segmento é, e tudo, vamos fazer oito vezes. Para não complicar, tudo aquilo que fizermos são oito repetições. Então, vamos primeiro começar a tocar numa garrafa e a tocar na outra, oito vezes. Vamos correr até ao garrafão. Ok? Corremos. E fazemos agachamento lateral do que é o garrafão. Soco, 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 uma mão, e a outra, uma mão, e a outra. Ok? Então, vamos começar. Um minuto. Vamos tocar, 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 tocar. Vamos assim para ali, oito. Corremos. Corremos, aqui, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Corremos de frente, de prova da cadeira, um tempo de insaleiros. Tocamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Corremos. Corremos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Corremos, ainda dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, e descansamos. Tenta segundos a descansar. Ok? Vamos aproximar as nossas garrafas. E agora vamos fazer, a seguir, não é não fácil, então vou descansar. Vamos fazer oito elevações laterais. E aqui, com o nosso garrafão, vamos trabalhar o nosso bíceps, ok? Pernas, peito. Pernas, peito. E avançamos. Com dois passos grandes. Lá, já descansaram demais, estou a ser amigo. Vamos começar, oito, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Usamos. Lange, grande. Um, dois. Por isso é que foram os dois passos, só o início, para o garrafão. Vamos. Pernas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pousamos. Vamos para trás. E agarramos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Vamos despachar. Por isso que não conseguimos fazer completo. Um, dois, três, quatro, cinco. Que importante. Sem descer as costas, está bem? Sete, oito. Está bom. Vamos a descansar, ok? Demorámos um bocadinho mais de um minuto. Mas podemos fazer o menos duas voltinhas. Agora, a seguir, vamos fazer o thruster. Aqui embaixo, em cima. Vamos baixar e subir. E, além, agarramos o nosso garrafão, como se fosse um bebê, e fazemos agachamento. Está? Mais dez segundinhos. Vamos fazer um pouquinho mais de um minuto. Cinco, quatro, três, dois, um. Vamos começar. Oito vezes. Vamos. Um, dois. Olhamos nos pezinhos, apontar para fora. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E, a correr. Bebê. Um, dois. Este é o nosso segmento, que vai puxar mais aqui pela nossa pernalca. Está bem? Sete. Oito. Vamos correr. Tracer. Aqui. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Corrimos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já rolamos o trabalho de dez segundos. Descansar durante dez segundos. Agora, vamos começar a utilizar a nossa cadeira. Ok? Quando descansamos. Sentar. E vamos tentar levantar só com uma perna. Aqui. Opa. Sentamos. Vamos lá só para a outra. Assim. Está? Aqui. Força numa perna. Treinar aqui a nossa força e o nosso equilíbrio. Ok? E aqui vamos fazer a nossa remada. Assim. Sempre encostadinho às pernas. Olha. Deslizado nas minhas pernas. Está bem? Tudo oito. Agora voltamos aos lãs. Vamos. Começamos. Um. Dois. Cada um. Faz o seu ritmo. Está bem? Não se preocupe em tentar acompanhar. Lãs. Um. Dois. Aqui. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Boa. Vamos ficar atrás. Lancho só fazemos para a frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se tiverem espaço. Vocês podem pôr aqui umas cadeiras ao lado. A pessoa precisa ajudar a apoiar. Ok. Lancho. Um. Dois. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E descansamos. Trinta segundos a descansar. Ok. O exercício seguido precisar só de uma garrafa. Carroquilinho. Vou pôr assim mais de lado para vocês verem. E o que vamos fazer é. Por baixo de uma perna. Por baixo da outra. Uma perna. E a outra. Esticamos as duas. E só uma de cada vez. Quem conseguir fazer com a perna esticada. Melhor. E a lei. Vamos fazer uma armada alta. Vocês vão ver. Eu explico que já. Aqui. Assim. Tá? Os cotovelo. Sempre em cima do peso. Fazemos aqui um V. Tá? Eu com as explicações. Estamos a descansar um bocadinho mais. Estamos a fazer um bocadinho mais. Vamos lá. Começamos. Esticar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Corremos. Aqui oito. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Para trás. Vamos lá. Esticar as pernas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Corremos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Cá atrás. Se não conseguirem ficar assim com as pernas do lado, não há problema de terem os calcanhares no chão. Ok? Ficam assim mais deitadinhos. Peito para fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Tá bom. Agora descansariam 30 segundos. A minha proposta, e aquilo que eu fiz aqui, foi sempre um minuto e descansar uns 30 segundos. Com as explicações, não foi muito, muito rigoroso. Mas o que eu gostava que vocês fizessem era, e agora que chegaram ao fim do vídeo, pode ver, era fazerem durante dois minutos. Fazem dois minutos, descansam um, se eu preciso. Dois minutos, descansam um, ok? O que no fim deveria acontecer, era terem feito todos os segmentos, três minutos, de cada segmento. Ou seja, ou fazem três voltas, um minuto, descansa meio. Agora, se fizerem o dois minutos, descansa um, ficam na mesma com os três minutos de exercício feito, para cada segmento que fizeram, ok? Boa aula, acima de tudo divirtam-se, usufruam um bocadinho, aprendam a treinar com aquilo que tem em casa, que também é para isso que nós estamos aqui a ajudar um bocadinho, dá sempre para fazer alguma coisa, está bem? Bons treinos, acompanhem-nos e até à próxima.